Marvel's Spider-Man, Remastered, Remastered... Caramba, tá dando um click, tá dando dois... Mas foi errado. Impicciona. Be wets. ... Vai mesmo, senão fica bem tiktok. Qual é o seu problema? Não, me fala, vamos conversar. Hã? Olha a história ali, presta atenção. O que você tem problema? O que você tem problema? Qual é o seu problema? Tem algum problema? Hã? Vou ficar calado. Você tem algum problema? Tem? Fica calado. Atenção, mobilização nível 4. Local, torre Fisk. Fisk? Fisk. Levante... Controlimatros. Len o meu deus do céu vem e o sonho de tempo e vai chamar a fábrica que ele se falou a ponto que a fábrica de costura ali e apertar um bolinho não tá fechando o ponto duplo e não tá muito pulgado controle peraí peraí eu desliguei isso aqui e agora sim o pinto e agora o homem-aranha é o homem de ferro SWAT 184 na torre FISC unidades apostas mandado a caminho e aí o o o o o O que é isso? O que é isso? O que é isso? Senhora, esperei oito anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras deles estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Estou chegando. É amor, vai pra lá. Cadê ele? Cadê ele? Tá aí, amor? Tá não tão. Oi. Não disse nada. Aqui corre, aqui pula. E aqui tacateia. O X, que é esse aqui de baixo. Aí você tem que ir lá, porque é a pontinha amarela. Tá correndo? Porque você não tem que andar também, né? Taca peso, tá? Por que você tá apertando isso aqui? Eu não tô entendendo. Segura a teia, pô. Segura o botão de correr. Você só dá clica. Segura a teia. Isso aí não é teia, não. Teia não é o de cima. Alô? Marker? Volta agora, né? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Ah, sim. Desculpa. Sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Ah, melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Toma! O que é isso, hein, Jordina? O que é isso? Chama na... Na Caipiral, tô aqui. Olha lá, em Víria. Pode com a Baelta, ó. Parece que a Yuri chamou a Cavalaria. Eu clico uma vez só. Não, mano. Parece que... Olha a minha amarela. Ah, mas que é isso, hein? Tem loto, hein? Que é isso, cara? É muito loto. Gostou? Parece que tá pronto. Você gostou? Gostou, né? Gostou? Gostou mais? Não. Mande o caminhão. Pintac, pobre. Bom dia, galera. Prontos pra dose fresquinha de sofrimento diário? Prontos pra dose fresquinha de sofrimento diário? Minha mão tá mais pesada hoje. Próximo. Não tô tentando errar de esquivar. Isso não tá legal. Alguém atira dele logo! Tem muita gente metida com o fisco. Brincador eu tentando usar. Spiderman, qual é a situação? Estou quase acabando, vi você. Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Estou tento fazer a cara do Wigel quando você algemar ele. Chama no fundo. Dá quando eu curtir bem? Dá. Olha o pai. Pai deu um chute na cara do policial. Ai, eu queria jogar aquele jogo do... do... Harry Potter. Você já viu os filmes? Já. Já mesmo? Falou que não. Quantos filmes você viu? Foi só dois. Eu não sei qual que foi. Eu tenho sete filmes. Não, amado. Agora é próximo. Correndo o terrorzão. Não é que eu não estendei. Eu só tenho... Não, eu reventei. Eu esquiva de bala, você tá doido. É o que eu vi que tá doido. Ele é muito tiozão com as piadas. Se eu vi, ele fez isso. Sai daqui. É a gente tá doido. É o Whichever. É o que vai ficar. É o que vai ficar. É o que vai ficar. Vamos lá. É o que vai ficar. É o que vai ficar. É o que vai ficar. Valeu pela confiança, galera. Você não é a prova de paz. Vamos acabar com isso. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Para. Pega aí. Fale com ele, fuma vez. Fala, foda-se. Eu acho difícil. Eu também. Não adianta que eu escondei. Você não tem que apanhar para ganhar a cura. Você não tem que acabar com esses ativadores. Isso. Fiquem longe na ceia dele. Isso vai te deixar quieto. Tem chance, camarada. Alguém dá um tiro mesmo. Chega de brincadeira. Gostou dessa, Spider-Man? Acho que são todos. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores. Eles desativaram os elevadores, pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima. Torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que eu fiz que tem homens armados em cada andar. Está desesperado. E está atacando com tudo o que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Não tem negócio para controle, não. Rato. Estão apagando todos os helicópteros. Estão apagando todos os helicópteros. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para aprender... Audiography... O que é isso? 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 Por uma longa jogada, Fisk, estou quase triste para ver isso acabar. Eu acho que são todos. Pessoal, acho que as bombas são parte do polêmico de pucca do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Procorro! Alguém! Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Procorro! Preciso tirar aquelas pessoas de lá. Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Cuxa. Vai, vai, vai! Obrigada. Ele conseguiu! Vamos! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é Yuri. Tá tudo bem, Capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que atentizar o último. Se o Fiske chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem seguir, se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Não, não fica. O que é isso? Ué, é o dia nacional do míssil, ou sei lá? Chega de falar! Opa! Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Ele tá aqui! Pegue ele! Calma, gente! Tem pra todo mundo! Aqui vai o sol de medo! O chefe da missão pro cheiro de você, e eu também! Esse é pelo chefe! Beleza, essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve tá logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês tão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Vai! Tô muito bem! Tô muito bem! A gente tá indo... Eu não consegui falar isso! Mas vou tá sentindo! Tô muito bem! Tô muito bem! Tô muito bem! Tô muito bem! O nome de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Meu dedo tá cheio. Ah, correu. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? Oito anos dessa insolvência. Né, pra mim? Não precisava. Preciso de uma detoura. Tá recarregando. Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Pode ver com tudo. Você vai morrer. Isso me deu abertura. Que porra foi essa? Homem infinito. Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele. Você já é. Onde não é o seu lugar, garoto? Dessa vez não. Deixa eu ir. Idiotas. Vocês são treinados. É muito rápido. Não quero desculpas. Onde estão os reforços? Onde estão os reforços? Onde estão os reforços? Como é fácil? Olha só o combo infinito. Pessoal, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou começar a preparar os criativos de hoje, tá? Provavelmente amanhã à tarde ele deve estar pronto. Do... Vai aprontando ele. E vou pedir o grupo que é a página lá. Tá bom? Tem que subir o seu lugar. Tem que subir o seu lugar. Tem que subir o seu lugar. E aí, a gente se beija agora? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias. de repente vai ser mais. Vou pedir a minha falta. Então, eu vou pedir a minha falta. Eu vou pedir a minha falta. E aí, você vai pedir a minha falta. Tô achando que você vai encontrar. E aí, você vai imaginar que eu vou pedir a minha falta. Amém. 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 Adoro o entusiasmo do doutor, mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. Amém. 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 Desculpa o atraso, Will. Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Oh, não. Ah, não é melhor abortar? Ainda não. Toma aí! Doutor Octavius, você tá bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não. A culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas depois conversamos. Não. Isso foi um desastre. Como um amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou. Ah, você tá bem acabado, amiguinho. Vamos ver o que tem de errado com você. Um dos, dois. Um dos, dois. Ah, um dos. Um dos... Um dos. Um dos, dois. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Um dos. Amém. 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 Consegui. Tudo bem, tenho que redirecionar o controle auxiliar. Amém. Estou até tirando, né? Estou até tirando. Legal. Tá bom, e agora? E agora, recalibrar a tensão. Tchau. 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 Jato na cozinha, volto a descer a casa na cozinha. Beleza, vou dar o fora daqui antes que piora ainda mais as coisas pro doutor. Nossa. Spider-Man, é Yuri. O pisque já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros. O pisque seria tão honrado. São companheiros e tanto. Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu tô a caminho. Hmm, acho que saiu um novo episódio do Jameson. O que o meu fã número um achou da prisão do pisque? Tá no ar apenas os fatos com J. Jonah Jameson. Onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do prêmio Pulitzer. Duas vezes. Duas vezes. Vencedor do prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarindia. Ei, fala do livro. E, como sempre, se você encomendar o livro do senhor Jameson Spider-Man, perigo ou ameaça, e até 24 horas após a transmissão... Tô tentando fazer isso aqui, ó, o que você tava fazendo. Você ficava apertando o botão de pulo. Ô, J. Jonah Jameson. Aperta todos os tempos amados. Que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo o Wilson Fisk, né? Um chefão da máfia menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não. Eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma, um terno e um monte de correntes de ouro, acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas, mas aquele imbecil tem uso da mínima? Claro que não. Ele apareceu na TV. É isso que importa. Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah... Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Hum... Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Ah... Que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar. Uh... Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Vamos ver. Trocaram as bandas de entrada. Que sutil. Tirem. 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 Uma torre nossa acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres. Claro. Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Você não fez mesmo, amor? Certo. Minhas unidades estão... Ai, dá pra seguir? Relaxa, eu cuido disso. Ele falou, tipo assim, ele vai voltar pra casa, o meu pai vai voltar pra casa dele e aí ela vai pro apartamento que meu pai está, entendeu? Aí por isso que ela vai alugar lá. Aí você não vai conseguir, hein? Isso é bom, né? Fazinho pro móvel novinho, móvel panelhado, pra dizer que vai sair. Opa, não, então tá. É, eu vou tentar parar a praia aqui. Vou ver se eu fecho o contrato, se prende aqui, tipo assim. Eu acho que esses caras não esqueceram a chave. Ai! Sem ter certeza do que eu te tô fazendo, sabe? Porque você sabe que é responsabilidade e tudo mais. Então, a gente precisa ter um caixa pra ter certeza do que a gente tá fazendo. Então, eu vou pôr lá atrás. Graças a Deus, meu bem, é só um dedinho que vai sair, que ainda mais tempo que é a nossa. E aí a gente vai tentar pôr lá atrás. Então, na hora que se for bom, vai viver, se dê sorte. Mas, obrigada. Porque eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Porque eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Ok, terminado. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Dá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então, você é a X-9. Sai pra lá, canaia. É, é ela mesma. Eu mandei sair. Me deixa em paz. Fica quieta, moça. Não toque em mim. Socorro, socorro. Sai de perto dela. Spider-Man. Não toque em paz. Não sei. Não sei. Não sei. Ah! Ah! Fuck this! Ah! Vai embora já! Ou ela morre! Me solta! Ah! Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Mas que bonito. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Ah, claro que sim. Mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro. É, você tá muito amarelo. Eu não adorava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. É, Spider... é aranha. Sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você tá... narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Acho que posso ajustar as torres pra rastrear mais do que crimes. O que não é? Não, claro que não. Quem vai parar de... O que é isso? Uma das minhas mochilas velhas da escola, esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? O que é isso? Hoje é aquele índio, eu acabei de te enviar o primeiro, que é de resultados do prato, tá? E o segundo que é do social media, que é a parte da arte, dos criativos, tá bom? Ah, e só pra vocês também ficarem por dentro, nesse pacote, além desse desconto que eu te dei em cima do desconto, vocês também ganham as artes do tráfego, tá? Porque quando você contrata um gestor de tráfego, você geralmente tem que enviar as artes que eu quero fazer a campanha pra você. Então a gente já deu essas artes de brinde, então você pode ficar tranquila que a gente vai fazer as artes pra você também, tá bom? Ainda tá aí? Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve, parte homem, parte aranha, agente total. Nós também agimos os senhores, a gente faz chamada de vídeo ou por voz, o que a gente preferir. Aí pra caso vocês também quiserem fazer alguns dias, vocês podem me falar, tá bom? Meu ombro machucado acabou sarando. Que tá a conta, demorou bem mais. Que tá a conta, demorou bem mais. Que tá a conta, demorou bem mais. Spider-Man, atirem! Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é pros jovens e o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, digam o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri? Yuri, você tá aí? Ah, acho que ela não conseguiu contar tanta emoção. Ok, baby. Ai, doutor... Será que o doutor Octavius já foi? Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volta pra limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo pra jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Um intervalo rápido e vamos lá. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NOVA Voar uma ocorrência em andamento. Agentes da região, dirijam-se a West Village. A CIDADE NOVA Todas as unidades, civis presos em veículos após acidente grave. Preciso de apoio imediato em Chelsea. Câmbio. Hum... Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, Aranha Secreto. Chegou o dia. Revisão da bolsa. O que o doutor estava fazendo com isso? Maravilha. Maravilha. Deve ser outro possível material de contato para próteses. Maravilha. 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 Amém. Olha, uma IPN de hidrogel. Parece promissor. Deve ser uma ótima interface tessidual. Chegou o dia. Revisão da bolsa. Estamos pronto. Estamos tentando melhorar o hardware da prótese. É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele. O doutor estava tentando melhorar a granularidade do atuador. O doutor está tentando melhorar o trabalho dele. Legal. Resposta super suave. Deixa eu ver se dá para aumentar a força do aperto da prótese. Legal. 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 Melhorou? É bom evitar apertos de mão violentos, no mínimo. Interessante. O doutor está integrando um sistema básico de mapeamento espacial. Muito legal. Agora os braços vão ter noção do seu redor, e isso deve ajudar na percepção corporal. Tenho que alinhar o giroscópio do braço para se auto-orientar. O doutor está tentando reduzir o consumo de energia geral da prótese. A gente precisa aprender a organizar melhor nosso local de trabalho. A revisão da bolsa foi um desastre. Sim. Formatura. Parece que faz tanto tempo. Eu fui estagiário do doutor na faculdade. Ele me fez ver que eu pude ajudar... Um joguinho aqui dentro, que você vai gostar. Um joguinho. Doutor Octavius, eu... O que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu, eu, eu não sei o que... Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah, sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. É. É. Tranquilo. Vou guardar segredo. Bom. Pode trabalhar. Verifique seu e-mail. Tomara que eu não seja demitido. Peter, a revelação... Aranha branca é... Hmm. 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 Amém. Isso deve servir. Como é? Não deixou mexer no negócio, porra? Esse aí, só tô atrasado! Tô passando! Olá, Nova York! Novo traje, o mesmo Spidey. Tchau! 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 E não, mas tem aqui, né? Tem umas roupas dele, que massa. Hã? Tem umas roupas. Tomei aranha. Tomei aranha. Que má. Guarda um beijo. Oi, essa aqui? Te amo. Te amo. Não. Fixa da base. Ok. Amém. 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 Nossa, ele nunca para de inventar. Amém. Uau. Acho que isso pode dar certo. Legal. O doutor ficaria orgulhoso. Não acredito que o Spider-Man venceu. Não, eu sei. Mas eu lembro quando ele era um pivete de nada e era só um saco de pancada do chão. Achei um repitório de matado ele aquela vez. Pode até ser. Eu lembro que tem mais de um Spider-Man. Temos um. Achei um Spider-Man. Ah! Melhor não se atrasarem para uma remessa. Nunca. O chefe é alinhadora. Ele não é verdade. Vou ter uma boa bebida. Nada por aqui. Você acha que ficamos fracos? Vou mostrar para eles. o que está em casa? O que está em casa? Pode ser. Eu acho que é um ataque. Que isso é um ataque. O que está em casa? O que está em casa? Escondido É o Spider-Man Beleza, a gente tá preparado Fiquem longe dos aparelhos velhos Você não te via de mim? Tô me abatendo Porra, porra, porra Cuidado, ele tá voando Essa vai deixar marca Tá vindo mais Tá vindo mais O que a gente faz contra aquilo? Spider-Man, a gente prendeu quatro traficantes de armas num raio de três quarteirões do canteiro Tráfico de armas Vou ver se consigo reduzir o fornecimento Você vai ter um péssimo dia Pega ele Que droga foi essa? Você não é a própria de barra, hein? Que droga Acho que chamaram os amigos Que droga Que droga Que droga Que droga Que droga Que droga Ah, oi pessoal Bem vindo da festa A regra é pra uma cidade de trabalho A não ser que vocês entendessem meias Aí vamos lá, compram umas Ah, é alguém que quer se enreder? 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 Ah... 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 Eita porra... Ah... 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 Atenção, unidades. Relatos de narcotráfico em andamento. O lugar informado fica nos arredores de Nomad. Oi, Sr. Lee. Oi, Peter. Estamos prontos pra festa. Quanto quiser. Legal. Eu tô ainda. O que é pra fazer aqui? O que é pra fazer aqui? O que é pra fazer aqui? Ah, então eu fiz que realmente tava de olho nesses traficantes de meia tigela. Espera aí, que sentimento é esse? Será que é saudades dele? Não. A polícia resolve o resto. Vou salvar aqui. 10%. Valeu. Vou fazer download aqui. Tchau.